bom olá pessoal bem vindos eu sou Dan Robson de maná já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vamos mostrar aqui um rino gente é nessa conta aqui do baby teno que a gente vai fazer toda a build que a gente trouxer aqui tá vamos ser personagens primes beleza e apenas uma forma de colocar tá então é mais ser a zero mas dá pra jogar com muito ofame prime tá e aproveitando que está aqui gente ó aqui hoje na trovo tá não sei se hoje amanhã assistiu esse vídeo mas tudo bem entra tendo sorteio diários tá então em live de manhã e de noite de manhã e de noite rapaz que loucura então para você participar do sorteio você tem que estar entrando na trovo é um serviço de streaming muito bom rapaz está me surpreendendo a imagem muito legal as qualidades tá então aqui em cima também no trovo.live barra Dan Robson ou no descritivo aqui embaixo tem um linkzinho para você estar participando beleza e aí hoje né hoje que tiver assistindo a live vai estar concorrendo ao um no Kong Prime e tem algumas armas também para o pessoal tá e aproveitando que está aqui ó tá gente também com a minha barrinha ali eu tenho até o final do mês eu tenho que estar com 500 inscritos com 430 então se puder entrar no aplicativo ou no próprio site deles e põe Dan Robson ali tá e seu seguidor vai ajudar bastante a gente pegar as metas lá na trovo beleza então vamos lá tocar pali 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 e vamos para o vídeo aqui deixa eu só tirar aqui os símbolos né para não ficar tanta coisa na tela aqui tá beleza bom e qual que é a ideia aqui gente ó a ideia é a gente ter o pessoal tirar um símbolo para a gente não ficar com o negócio na tela aqui pronto tá com a ideia é trazer o nosso rino tá personagens Primes olha o que fica interessante gente ó aí você vai te ajudar mas qual personagem que eu posso jogar Prime rapaz eu também não sei mas só sei de uma coisa eu tenho anix Prime rino Prime agora tô fazendo nidos sarin Prime e o que tava agora imagina o bebiteno com a sarin Prime mas se a zero no santuário bom para isso precisa de uma arma né e também o Kitavia show de bola então ele bebe de trás também uma uma build dos unidos com uma forma e o Kitavia e também a sarin beleza show eu tô devendo dar a mag pro pessoal lá mas calma vou trazer vou trazer a mag também é possível é possível tô pegando alguns amigos que têm relíquias antigas e pedindo para abrir comigo para a gente conseguir pegar os personagens de Prime com essa continha aqui também tá bom vamos falar sobre a habilidade dele ó o que a gente vai fazer tá o rino ele é um muito tanque desde que fique ativos ativo essas skills tá vendo se tem um pisão tá onde você consegue clicar ali ó você vai erguendo os inimigos tá e você consegue fazer uma tipo um controle de grupo tá pisou controlando o grupo tem até aqui ó o rino tá vendo o charge ó rino avança em direção o inimigo derrubando qualquer um em seu caminho e destruindo suas vítimas tá tem uma sinergia com a build mas o que a gente vai focar aqui eu vou focar aqui nessas duas skills aqui tá para fazer sobrevivência olha o que é legal a segunda skill ó tá vendo ó lá ó rino endurece sua pele isolando ele de todo o dano tá vendo armador de ferrite 2882 tá quanto mais você tiver mais você consegue aguentar o tranco tá e o terceiro ó consegue a todos os warframes próximos temporário aumento de dano ó aumenta o dano em 50% e duração 30 segundos então imagina a arma que eu vou mostrar pra vocês usando esse essas passiva dele beleza ahn tá aqui agora vamos mostrar a build vamos aprimorar aqui o que a gente fez gente sempre uma forminha ok aqui em ações a gente está instalando um reator ourokin para dobrar a capacidade e você que perdeu para que sei lá você dançou porque olha só eu estou com 82 forma na continha mas você é zero porque eu fiz bastante para que sei lá show o que que a gente fez aqui ó esse mod aqui certo eu peguei ali na night wave bom tá e tá aqui ó redirection bem bom redirection estilo charge tá vendo vitality beleza isso aqui é o nosso combinho aqui poder manter vivo deixa eu pôr mais aqui também pra cá ó tá beleza então aqui ó vitality o nosso estilo five você não consigo o pai se molde vamos ver vamos ver se eu consigo o pai se molde aqui não sei se eu tenho platina pra você não tenho crédito né é que vai dar é quando eu ó aqui tem um valor tá o esse aqui é mais baratinho pra você colocar no máximo esse aqui um pouquinho mais caro esse aqui é o mais caro que são os amarelinhos tá deixa eu só ver se eu consigo colocar no máximo não dá falta um pouquinho aqui ó usando gente eu consegui fazer casadinha tá casal em demos e fortuna lá que estou pegando endo show não dá mas tudo bem bom o que a gente tem aqui ó lembra que a força a força vai interferir bastante da gente se eu pegar aqui o mod aqui ó quanto mais força você colocar certo mais danos você vai resistir só que o que eu fiz aqui é contra bebiteno né então você tem que fazer uma sinergia que acontece nem sempre também não tem um guardia tem alguns meus os meus a cano são bem simples entendeu então eu pensei presta atenção tá como tem um pouco recurso de mana né não tem energia na verdade que eu faço eu uso o rage porque assim por mais que estou usando o hoar aqui né o iron ski quando acaba isso aqui ea vez eu não tenho não tenho energia energia para usar essa essa skill que eu pensei bom coloquei o rage certo para não tomar o dano é parte dessa decidando vai converter energia e eu consigo usar usar aqui a mesa skill beleza foi por isso que eu coloquei isso aqui o equilíbrio sabe que eu coloquei o equilíbrio seguinte esse mod aqui eu te mostrei onde acontecer parma que aconteceu tinha hora que estava sobrevivência nessa conta aqui lá em os infestados e os os infestados vai jogando veneno vai tirando vida e eu não consigo recarregar minha vida então esse modo que é interessante obras de vida fornece energia show e ordens de energia fornece vida foi uma maneira que eu consegui manter me mandei vivo lá show a jogar um florzinho aqui para dar mais energia e o gladiator aqui ó tá vendo mais armadura certo beleza e também aumenta o dano da minha amelizinha show de bola o equilíbrio eu vou só mostrar o equilíbrio aqui ó e o rage tá onde você vai estar farmando aqui esse um pouquinho chato mas ó o equilíbrio você vai conseguir aqui ó você vai vim aqui ó a missãozinho aqui ó tá vendo aqui em demos vai ter um assassinato cadê o assassinato não é esse aqui não é os deixa eu ver aqui defesa defesa móvel esse aqui ó tá vendo aqui ó alvo elefantes tá são são três cabeças lá você tem que matar e tem a chance de você pegar o necro normal e também aqui você consegue fazer esse modzinho beleza e o o rage tem outro mod também gente fora o rage deixa eu pegar o universo ver se eu tenho né pra lembrar que é onde tá caindo o rage ó rage certo o rage tá ó croma mesa infestada nossa nossa são os inimigos tá vendo croma mesa infestada deixa eu ver como seria a mesa aí você vê em facção aqui ó universo facção mesa infestada mesa vixi eu não sei onde eu peguei isso aqui é rapaz vou ter que dar uma olhadinha aqui no rage de novo pra gente saber que vai cair ó rage tá então esse outro exemplo que é croma na na palme na peguei na palme aqui embaixo aqui ó ó ó tá esse nome aqui ó tá cliquei em cima do mod e tem o nome ó na palme vamos ver se na palme aqui ó vamos ver qual que é esse bicho aqui ó espero que tenha visto ele né na na poxa vida não tenho aqui eu vou colocar no escritivo depois tá eu acho que eu fui com o pessoal que me levou pra fazer algumas tem um outro mod também que é parecido com esse deixa eu mostrar aqui também tem quase a mesma função mas eu não sei se eu peguei inclusive ele é roxinho quer ver se eu tenho ele né se não tiver vai ser esse mesmo é um aqui ó esse aqui ó hunter adrenalina tá vendo vamos colocar no lugar para ter uma idéia e vou para ele tá vou pegar um desse você vai entender que isso é mais fácil você conseguir hunter adrenalina vamos lá o máximo aqui beleza vai ter quase a mesma função tá vamos lá pra você ver ó ok hunter adrenalina 45% do dano na vida convertido em energia 25% do dano de companheiros não quer dizer acontece o rage ele tem quase a mesma energia também é até um pouco melhor eu vou manter o rage aqui eu vou deixar aqui pra vocês que é melhor né tá esse é mais simples vizinho você vê que esse aqui pega com vários lugares tá você pegando muito sabe aonde lá em demos nas regiões da parede sei lá tá então tenta usar o rage ou o hunter adrenalina show beleza vou deixar aqui o que é mais baratinho o pessoal usando agora chegou a hora de vocês conhecerem como que está ficando a constantine constantine gente é uma arma um asal lembrando mas se a zero não tem condições você usar nenhum outro diário aqui é tudo fraca tá usar um avô tal então eu tô minha opção é essa conta kit guns e zauz beleza para poder estar usando conexão e k1 2 ó vou até marcar aqui ó eu tô usando uma e k1 né tá e vamos só porque ó e k1 na 2 já é certo e tô usando aqui o punho presta atenção punho plug 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 in e tô usando aqui o copiador a plug que parte beleza agora como que você constrói isso é bom saber eu vou mostrar onde você constrói isso primeiro lá nossa bio dizia olá bom pensa o seguinte mas se a zero eu não tenho eu não tenho condições de ter as escolas de foco ocupada então que acontece é lembra usar o paul spike lá que era o controle como você vai ter muito vídeo meu usando isso só que eu precisaria ter o combo e manter ele atuado né e sem se ele cair que que eu fiz de contact olá de contato mais 10 duração de combo e mais 40 de chance status esse é fundamental na build isso aqui ó o ip house quando pelo de certo você pega que ainda temos beleza na manhã vai ter na mãe lá umas rotações que a vez cai que tem que pegar lá tá e o gladiator mesma coisa tá os da gente coloquei aqui dentro os dois tá com bar ok joguei mais um pouco de o pressuripoint para dar mais dano tá e fiz o que legal ela já vem com viral colocando esses dois molde aqui um elétrico e um tóxico ok que tem o corrosivo beleza eles fazem o corrosivo show então na mesma área um viral e inclusive o corrosivo o interessante ó é produzir a partir da combinação tóxico elétrico apresenta maior eficiência contra armadura ferrite o efeito de status corrosivo remove temporariamente até 80 por cento da armadura do afetado e o viral olá por isso eu partir da combinação glacial e tóxico que já tá na arma tá apresenta maior eficiência contra clones grineer beleza essa pilha está excelente está e coloquei aqui o uma costura que eu tinha tá beleza esse acane força aonde você consegue ele também lá em setos então vou mostrar agora como custou essa arma aqui show e vou testar pra vocês verem show vão lá o meu cachorrinho aqui deixa eu deixar aqui você tem algum cachorrinho eu vou deixar o hélio mesmo beleza o hélio se está no seu dojo tá gente no seu clã deixa eu só ver aqui o esse mod aonde que você não dropa ele aqui ó que é da arma é aqui ó foi esquecendo drift em contact aonde que farma drift contact e esse é um modzinho meio chatinho de pegar viu mas vamos ver se eu descubro aqui o universo vemos aqui mods na minha outra conta principal tá tudo revelado né que eu tenho que ainda drift de contato olha só que interessante gente pesadelo mas como assim pesadelo da missão de pesadelo qual é que você vai encontrar isso aqui ó no seu mapa aqui ó só tem que fazer isso vez em quando tá gente pra quem tá começando aí eu tenho que fazer muito ó tá vendo isso aqui ó olha isso aqui é uma missão de pesadelo tá vendo ó vamos aqui em demo se tem um pesadelo também ok ó tá vendo aqui ó tem um símbolo se você quer sobrevivência vai ter opção de pesadelo ou essa aqui normal show agora o seguinte vamos lá fazer nossa nossa kit gun rapaz vamos aqui ó nossa zau vem aqui insetos beleza é aqui que a magia começa a você tá farmando você vai ter que melhorar você vai ter que pescar bastante para conseguir os pontos subir o level do conzo os arcanes são level 5 aqui e insetos tá eu tô subindo leve ali de fortuna então por enquanto algumas que te ganha quero montar eu não tenho todo acesso ainda lá beleza e mesmo ó vou apertar esse aqui ó esse que viagem rápida vou falar com o conzo só para mostrar uma coisa pra vocês a reputação com o som eu já tô neve o 5 ok o fome acumulando aqui ó eu tenho uma xia 0 tem 16 mil pontos ok eu fiz uma um vídeo recentemente caçando aqui os bichinhos e consegue bastante ponto show que eu tô fazendo a cada 10 10 mil ponto com arcane aonde roubar canha é no mesmo lá que consulta ao perto ESC viagem rápida como aqui com ok o que eu vou fazer aqui ó mercadorias calma tá e vou comprar mais um arcane e eu preciso juntar esse força aqui eu preciso juntar 10 dele vou comprar mais um ok quando eu estiver com 10 dele vai ter no máximo tá vocês vão ver já já essas essas a bater muito bom vamos falar sobre construir a arma aqui gente esses pontos aqui subir o sindicato os seus pontos vão ser acumulado tá aqui ó você troca por por partes de armas tá então qualquer que eu fiz aqui ó antes de mais nada se você assistiu esse vídeo daqui um mês sinto muito do dançou porque não tem falha estelar aperta ESC aqui viagem rápida conzo conta a recompensa ó também aqui aparece lá tem mais cinco dias tá cinco dias pegar forma e pontos para que esses pontos ESC ESC viagem rápida nakaki tá isso daqui uma semana vai ter mais não adianta chorar daqui um ano vai voltar é rapaz vai vir aqui em abastecimento operacional e tu compra aqui oferendas ó além de comprar forma né tá vamos comprar mais forminha aqui ok mais uma forminha tu vai fazer o que comprar essas partes aqui ó pelo menos compra duas de cada gente tá eu eu compraria dois de cada pelo menos mais os mod e o arcane se você não tem tempo compra o contágio porque esse você usa para remessar show compra essas partes dela que a gente vai usar essa parte e essas duas aqui para nós agora tá uma custa é dois mil pontos outra custa dois mil pontos show e só aí você vai fazer fez fez tá com as partes aqui tu vai vir aqui ESC viagem rápida vamos falar com o nosso não ok vamos forjar um azar bom golpeador que estou usando aqui era o plug certo prévia punho o broker aqui prévia e a conexão que tem um monte porque que eu usei essa conexão aqui ó e uma série de conexões para zaus que aumenta a velocidade de ataque e a chance de status mas reduz o dano e chance crítica lembra que essa zaus ela já tá com status de viral então que a gente quer a gente quer bater rápido opa e também se você aqui tá aqui né apoia o canal se puder né você vai optar por essa conexão tem outras conexões fica a gosto tá eu quero assim eu quis fazer o que aproveitar essa velocidade eu não quero acreditar eu quero que o status né tanto de 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 agora tem viral e de corrosivo seja afetado então é essa essa nossa nossa meta aqui aqui prévia ok constrói ela com as partes depois você tem que voltar aqui e dobrar ela como assim o que acontece ele vai te dar uma forminha para você colocar nela mas para isso você tem que fazer o que você vai ter que vir construiu ela na forja vem com as três partes aqui forjou vai para o level 30 você vai adorar ela vai para o nome beleza pois o nome ele te dá direito além de só pôr o nome que vai gastar 5 mil de ponto ali gente também não você vai conseguir vai te dar uma forma grátis para colocar nela show essa nossa nossa arma agora vamos ver lá na sobrevivência como ela vai ficar é rapaz tem bastante coisa aqui viu não aproveita que tá aqui né você tá aqui não custa nada você deixar o like no vídeo né vai deixar o meninão feliz ali ó ó você tá aqui rapaz tá até aqui agora não deixou o like não se inscreveu né deixa o likezinho no vídeo aí ó ó deixa o like no vídeo vamos lá e tudo vai ficar muito bem deixa o like no vídeo e você vai acordar lá no além rapaz vai eu de raio caraca mas não tá chover não dá pra chover hoje e tem no raio vamos lá rapidinho acho que será que acaba a luz né bom tá então que ele tem aqui como ela tá mais rápida tá então está com status aqui vamos ver o status 44% tá legalzinho entendeu beleza chance crítica está botou baixinho mas o legal que a gente tem o que a velocidade dela também tá legal quer ver ó ó lá 1.3 tá rápida então arma que tem um status legal e tá rápido show e agora vamos lá fazer a missãozinha lá rapidinho só pra vocês verem como que ela tá funcionando lembrando essa que é uma sugestão de build sugestão gente não é regra mas dano eu prefiro fazer dessa maneira eu sei que você prefere dessa maneira você jogou o solo mas lembra vamos fazer um pesadelo vai ser mais difícil ainda tá mostra explosiva dos bichos toda build gente de qualquer qualquer streamer qualquer youtuber é uma indicação você pode se adaptar de acordo com a felicidade entendeu não pensei ai você não pode se morrer não funcionar funciona você conseguir jogar de acordo com você gosta para se divertir entendeu divertir o jogo não é assim uma matemática exata que você tem que fazer aquilo daquele jeito que se não funcionar aí não mas aí aí pede toda razão de jogar beleza vamos lá lembrando lembra qual aqui ó essa aqui é uma missão de pesadelo tá gente e você viu né o bicho explode eu vou pro saco que eu faço aqui ó beleza lembra que eu preciso de energia ó eu vou tentar usar aqui ó talvez eu morra tá porque eu vou bater ser uma skill afetada vamos lá deixa o bicho bater em mim ó bate em mim ó ó ó tá vendo que vai bater bateu mais bateu ó lá ó lá ó lá vamos colocar energia coajão então vamos lá ó ó ó ó ó tá vendo ó tô tomando o dano e tá dando um pouco de mana também beleza agora o que eu vou fazer aqui pra eu morrer tão fácil rapidinho. Aperta aqui é o nosso 2 tá vendo pretICA o 2 tu ali e munes certo vem embora só com 2 de emp tratar da farinha dessa é o certo clique é ficar 15 minutinhos né tempo tá tá 열심히 minuto tá tá se eu puede ao 3 tá me amorigrando justify um Muse O meu combo pode ficar 10 segundos sem matar ninguém que ele vai aumentando ali, entendeu? Quer dizer, ele não vai zerar. Só que tem que ficar matando bicho aqui, né? O que que serve a build aqui? Esse infestado aqui, tem hora que ele tira muito dano de você. Aconteceu isso. Eu fiquei meia hora, quando deu vinte poucos minutinhos, eu morri uma vez porque eu não tinha como ter vida. E eu optei por fazer isso, entendeu? Aí eu joguei aqui meia hora com essa build aqui, gostei, ficou legal, entendeu? Meu, assim que eu tiver com essa arcane no full, que ele vai aumentar bastante, dá pra fazer bacana. E essa alma vai ficar melhor ainda, viu gente? Tá acabando aqui. Meu, tá sossegado. Sossegado, batendozinho. Gente, lembrando, o Rhino, ele tá disponível agora, nesse tempo, né? Então assim, pega os seus amigos, fala o Rhino, é um ótimo, não é um bom, é um ótimo personagem. Você vai gostar, tá? Então você imagina essa continha aqui com um monte de personagem Prime. Agora imagina a Sarin que eu vou fazer. Agora imagina a cara dos caras com a Sarin Prime, com o Santuário Elite. Mas se a zero, os caras vão falar, ué, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim a zero com o Sarin Prime? Os amigos pegam os amigos que tem relíquia e falam, ô meu, ajuda, me leva lá, né? Pra farmar, pô, me dá tudo. Abra sua relíquia, né? Porque assim, não tem como... Mas depois eu explico direitinho como foi a técnica que a gente fez com os amigos, né? Pra conseguir uns personagens Prime. Olha o gatinho, eu posso pegar esse gatinho? Deixa eu escanear ele. Cadê? Cadê? Ah, não é você não. Ó, tá vendo aqui, ó. Olha só que tem esse gatinho, ó. Acabou, eu tô sem a skill. Ó, minha skill tá aberta, tá vendo? Opa, desculpa. Tô sem nenhuma skill do Rhino, ó. Presta atenção, ó, tá? Nenhuma skill, tá? Apertei o 3 só, pra aumentar o dano, ó. Tá vendo, ó. Quando eu bato no bicho aqui, ó, eles explodem por causa do pesadelo, tá? Só pular disso. Ó, 12x, ó. Já tô estacando 12x, gente. Nem vai, ó. Aperto o 2 pra me proteger. Não tenho mana, entendeu? Imagina, eu não tenho Energia, eu não tenho nada assim de Akã, entendeu? E eu subi. Isso que eu achei legal, que assim, eu falei, poxa, o pessoal vê se fala tal, tal, tal. Meu, essa conta aqui eu não vou subir Maestria. Provavelmente nunca, tá? Só se for um caso muito especial. Talvez eu suba de Maestria, tipo, 1, no dia que ela fizer 1.000 dias de Login. Não é só cada 1.000 dias de Login eu subo 1 level dessa conta? Deve ser só? Né? Pode até ser depois. Antes de 1.000 dias não pode, não pode. Então essa conta aqui, se eu subir a Maestria dela, cada 1.000 dias, cada 1.000 dias de Login seria 1 level. Bom, aqui no finalzinho tem o, tem o, tem o, tem o, tem o, a recompensa, tá gente? É um pesadelo que eu tô fazendo, né? Então assim, pega os seus amigos, faz o Rinozinho Prime, entendeu? Também dá pra fazer um controlezinho, quer ver, ó. Se eu vir aqui, apertar o 4, ó. Pá, tá vendo? O bicho ficou parado no ar. Cadê? Tá vendo, ó. Tem um, tipo, um controlezinho, tá vendo? Olha lá. Uma Threads. Meu, muito bom. E você faz eles, meu, se libera a qualquer lugar do Sistema Solar aqui, do Sistema Intergaláctico, com facilidade pra essa build. E faz essa Zaulzinha, né? Aproveita. Eu vou trazer mais Zauls, né? Essa aqui é a segunda Zaul. Você viu a Annabelle, né? Annabelle. Imagina o Zacano, se eu estiver pronto com a Annabelle. Hum, hum. Vai, ó. Esse gato... Meu, vem tanto gato. Pera, deixa eu escanear, vai. Oi, tá, que tá aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai. Vai, sai. Oi, tá. Gato rápido. Oxi. Tudo bem. Não sei o que eu compreender esse gato. Difícil. Não, aí que é difícil. Cadê você? Ai, maldito. Meu combo vai zerar, tá, gente? Meu combo zerou, tá vendo? Eu parei de bater, ó. Beleza. Eu parei de bater, você perdeu o combo, tá vendo? Pera, aperto dois, aperto de novo. Mas tá tão fácil que... Com cobol sem. Ó, vamos pra extração, né? E no finalzinho vai ter um modzinho, né? Ó lá, acabou. Vamos pra extração. É por cima. Aproveita e vai ter mesmo esse pesadelo, né? Que ela ajuda demais. Eu tenho que fazer muito. E um detalhe, né, gente? Mas se é zero, você não pode trocar nada com ninguém. Você não pode comprar nada com platina. Não é assim. Nada que alguém possa te dar. Não tem como pegar assim... Ah, põe um mil platina e vou comprar outro jogador. Não. Todos mods nessa conta. Eu vou ter que farmar muito. Não tem jeito. Não tem que farmar, gente. Meu Deus do céu. Bom. No final a gente ganhou... Olha. Ganhei mais um mod, tá vendo? Olha lá. Opa, Armored Agility. Olha lá. A velocidade de corrida é mais armadura. Rapaz, dá pra tirar o bicho mais tanque ainda. Legal, né? Bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezinho aqui no finalzinho. E... Se você puder, tá? E participar. Hoje eu vou estar na Trovo. Eu tô todo dia na Trovo, tá? E a gente vai ter aqui, ó. Tá? Então eu agradeço com o coração que tá dando... Eu tô tendo... Tá tendo um sub. Tá tendo uns donations já lá. Rapaz, tô feliz. Quer dizer, aqui, tá? Então a gente vai estar aqui na Trovo. Então se você puder se inscrever lá... É... Nossa, ajuda demais. Porque lá a sua presença, né? Você tem outros canais... O que acontece? Quando você tá em outro streaming... O stream, ele é remunerado por sub ou por donation. Aqui, na Trovo, a sua presença já é como fazer um donation. Porque a gente ganha com pessoas que estão assistindo a gente. Então, puta... Já daí não tenho dinheiro, não posso te ajudar de outra maneira. Mas se você estiver na live, já tá ajudando financeiramente. E ajudando o canal a crescer, tá? Então a nossa meta é chegar a 500 inscritos até o final do mês. São inscritos novo? Eu sou 500 inscritos, rapaz? 500 seguidores. 500 seguidores. Já ajuda bastante. Se puder participar da live, a gente vai ter hoje sorteios, tá? Tivemos de Rubico, de mesa. Então hoje, especificamente, temos sorteio do Kong. Ele tá voltado. Falou, gente? Obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E fui. Ah, e também, né? Se você quiser ajudar ainda mais o canal, tá aqui, ó. Nosso Pix. Beleza? Isso aqui ajuda demais. E agradecer ao pessoal que ainda participando do nosso Pix aqui, ajudando, tá? Eu vou ter que colocar de novo aqui. A partir de outubro, eu vou reformar ali. O pior que anda ajudando a gente bastante lá. Fala, gente. Obrigado por estar até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas sabe como que é, né? Vocês sabem que eu gosto de explicar desde o comecinho tudo. E... Pra não ter dúvidas. Fala, gente. Até mais na trova. Ui, deixa o like no vídeo. O Babyteno fica feliz. É essa conta aqui do Babyteno. Se fosse você, eu dava like. Sabe como que é, né? Babyteno. Se acordar torto. É. Falou, gente. Até mais. Até a live de hoje. Tchau.